Disterminando o caminhão, evitando a circuncilhada pra janela E vejo o sol nascer, sem se perder, jamais se entregue Releve no decorrer dos dias, memórias nunca são breves Momentos intensos, não tem razão Mano, sabe que eu vou chegando aqui rimando Mostrando que esse aqui é o download Mano, você pode até se usar que você vai perder Porque você não trouxe o code Vou chegando aqui tranquilo Sabe mano que isso é feio Porque você é Zack Cold Eu sou Zack Coldplay Mano, para de ser fraco, vou atirando Você é fraco, você tá ligado que você não tá Mil, já tá rimando, é dano Você não faz já cagando Você é que quer da biblia Bato e falo ameno Sabe, atacando, você tá me olhando Mano, não tá entendendo nada Porque já tá pego o beat na mão e te mostro a levada Sabe, quem tenta no track Mas agora sabe que você não é um MC É Zack mil vezes no track, te ganho no beat Fazendo até Esquim, esquim, esquim É a visão da parada, mano Porque aqui você é fraco Ei, você vai vendo que eu faço a rima Agora no artefato Mas sabe que agora você fala de tiro Pra mim foi até um desacato Você acha que eu vim do RJ e eu não vim preparado Eu vou agora na continuidade Sabe que eu vim fazendo fistali Meu Mano, agora que é sempre verdade Ó, não adianta você achar que lançar o cabelo do Bob Marley te faz rasta Fale-se, sua postura é de parte igualzinho da Barbie Aê, 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 aê Por ordem de rima, certo, família? Quem gostou das imãs do JP faz muito barulho Ó, quem gostou das imãs do Zack faz muito barulho Ó, oi Zack 1 a 0, certo, família? Tudo que vai! Tudo que vai! Tudo que vai! Opa! Vai! Foi pesado essa pistola aí Caixa no B Na aula Na aula, gente Na aula, gente Fiquei pro ZDC Fiquei pro ZDC Fiquei pro ZDC Fiquei pro ZDC Fiu Direção a ponte Deixa o grito aí É porque eu sou do RJ Que eu sou traficante Que que vocês querem ver? É sangue! A bala voa e é só tiro de traçante Que que vocês querem ver? Sangue! Tranquilão, seu RJ então na rima É que se acostuma Cê veio até de puma Mas da cerveja cê é rejeitado Do rap igualzinho a espuma Ei Pega a visão da parada mano Sabe que veio até de pochete Não adianta pagar de gangue Se é pochete Babando ovo do Bloco 7 Ei Pega a visão da parada Não adianta Sabe que agora tu viu Mas só que o seu flow dá até sono Cê tá parecendo até o bril Ei Pega a visão da parada meu mano Que eu sou do Brasil Representa a decidade de Deus No estilo MV Bill Oh Pega a visão da parada meu mano Que agora então eu vou continuidade Sabe que eu faço freestyle agora falando de realidade Oene Mas não é tipo MV Bill Tá ligado que aqui cê corre Mano porque sou soldado do morro Você é só o soldado que morre Eu vou além Mas não olhei e falou até de Barbie Sem maldade, na minha frente cê é Ken Sabe que eu to brincando, mano? Porque eu estou me divertindo Sabe que o freezora eu to arrumando Mas eu falei até de Ken Sabe que cê é O Paco Porque isso assunto é boneco Ken Nessa zima a plateia tá sem saco Ken 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 o que acontece? Aê, Zaque começa! Muito sassi tio! É muito gay! Não pode gritar um cara! É muito gay! O cara tá no tempo abençado Poderia mandar essa também, tá ligado? Não quero descer nenhum aqui Deus tem jogadado, Deus tá precioso! Zaque começa! Aê! Uou! 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 Ei! Sabe que eu chego fazendo a rima Desse jeito e eu sou até de madureira Cê fala até de soldado do morro Cê tá chapadão, me passava a ser pedreira Pega a visão não mano, que é desse jeito Agora sem gracinha, cê pega o vinho Cê pega o corote, cê é serrote, então cê não vai na serrinha Sem maldade mano, você é realizado que tem mano Você é fraco, então pode chamar a Dalila Porque mano, você falou que é pedreira Mano, eu sou Davi, eu não sou o Golias Mas, calma, que eu falei até Do quem que é boneco, sabia que esse cara não engole Mano, porque eu falei do boneco Por isso cê pede na frente do poli É Dalila, não é torcida, mas sabe que eu chego assim sem caô É até Dalila, não é torcida, dale, 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 dale Mas cê foi o perdedor, ei, oh Sabe que é desse jeito que contra mim aqui Você tá panguando, ele fica falando Uai, uai, nem bati e você já tá gritando Mano, o que que você é quem tá falando Você é muito fraco, sabe que eu me destaco Por isso que nessa vez o Jota vai chegar com os danos Mano, você falou de torcida, é torcida do Corinthians Sabe por que, mano, que você é o pior Porque você pede pro JP e pro Poró Pó, 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 Pó Uouuuu Mas sabe que sua rimé de segunda Cê fala até de Corinthians, não é o Timão Porque cê não passa de um Pumba, ei Pega a visão da parada, mano, cê falou até de Corinthians, é corintiano Mas sabe que é desse jeito que agora cê tá panguando Sem maldade, família, eu vou matar esse cara Ei, mano, eu já como Ei, o Jota tem visão de Pumba Ei, o Jota tem visão de Pó 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 A cura Sabe que eu faço a rima, meu mano, agora no Snobar Sua rimé era tão pronta Que até a plateia fez a tua dobra Faz o real improviso Porque se você vir com essas decoradas Cê sabe que na hora com a rima de improviso É pra ter a plateia, já sabe que você vai se fuder Sem maldade, mãe, aqui te amasso É que no dia de hoje, meu mano Se tornou difícil fazer o fácil Faz que é muito fácil, então vai Então adivinha a plateia É batalha com o Jota aí, tomando Tchuuu Ae, família Ae, família Por ordem de rima Com vontade que o bagulho é semifinal, certo? Quem gostou das rimas do ZAC Faz muito barulho Uou Quem gostou das rimas do JP Faz muito barulho Ae, ZAC Uou JP Uou Ae, tem que ser na mão Que só o popó aqui, cusão Já dá todas as notificações Levanta uma mão e segura pro ZAC, família Ae, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Já vai abaixando Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito Dezenove, vinte Ae, vinte, guarda esse número Uma mão e segura pro JP Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove O que que foi o Vinte Ae, ZAC, final, ae, já fica Ae, ZAC, final, ae, já fica